E a cheia dos rios já fez prefeituras do interior suspenderem aulas em algumas escolas. Aqui na capital, o Rio Negro continua subindo. Hoje o nível do rio chegou a 28 metros e 10 centímetros. Ele vem subindo em média 3 centímetros por dia. Já em 2012, quando foi registrada a cheia histórica, o rio subia 6 centímetros por dia. As máximas de enchente ocorreram em meados de junho, ou seja, no mês de junho. 18% aproximadamente no mês de julho e o restante, para se completar os 100%, no mês de maio. Como exemplo, a cota máxima de 2012 foi registrada em maio. Aqui na capital, mais de 3 mil famílias podem ser afetadas pela cheia do Rio Negro. Nove bairros podem ser atingidos. Além do Rio Negro, outros rios continuam subindo. É o caso do Madeira, Solimões, Juruá e Purus. Seis cidades já estão em situação de emergência. 10.530 famílias sofrem com as inundações. Há dois meses, a Defesa Civil do Amazonas tem dado assistência a essas pessoas. A primeira calha assistida pela Defesa Civil do Estado e a defesa de dois municípios foi a calha do Juruá, que há dois meses já houve o transbordamento do rio Juruá, onde seis municípios ficaram em situação de emergência. O primeiro município a ser atendido foi Guajarau, o segundo Ipichuna, e assim sucessivamente nós fizemos o atendimento aos municípios restantes. E além dessas dificuldades, em um desses municípios, Canutama, duas escolas tiveram que ter as aulas suspensas por conta da cheia. A partir do dia 2 agora já estão retornando e faremos um calendário especial. O que é um calendário especial? É um plano de estudo para recuperar esses dias que eles ficaram paralisados, para que não haja nenhuma perda da qualidade e nem da quantidade de conteúdos a serem oferecidos para todos eles. O período de cheia deve se estender até o fim de junho. O Manaus deve decretar nos próximos dias situação de emergência social por causa da situação dos venezuelanos que vieram viver aqui. Toda semana chegam novos indígenas que fogem da crise no país vizinho. E dois deles morreram nos últimos dias. Embaixo do viaduto, perto da rodoviária, o acampamento cresceu. São muitas barracas, homens, mulheres e crianças morando na rua. A estimativa da prefeitura é de que 120 indígenas venezuelanos estejam morando aqui. A moradia improvisada incomoda quem passa. Para a paisagem, assim, é difícil, né? Devido ao que eles estão deixando aí, os lixos espalhados e tudo mais, né? Aí fica muito complicado, né? Além desse abrigo, um outro local no Educando, Zona Sul, é usado pelos venezuelanos. Dois dos moradores morreram nos últimos dias. Um homem vítima de infarto e uma criança com infecção generalizada. Ainda esta semana, a prefeitura de Manaus deve decretar situação de emergência social. A Procuradoria da República no Amazonas acompanha de perto. O Ministério Público Federal quer que tanto o governo estadual quanto o federal adotem políticas de imigração para receber os venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. Que haja essa política emergencial de abrigamento desses indígenas nessa situação de vulnerabilidade que seja aberto não só para aqueles que estão ali embaixo do viaduto, mas às vezes para esses também que estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes em cortiços, 20 pessoas numa sala, assim, né? O Ministério Público Federal não descarta entrar na justiça contra os governos caso nada seja feito. O Brasil tem o dever constitucional de acolher os imigrantes, né? E não construir muros, né? Como os Estados Unidos vêm propondo, como alguns países da Europa fazem. Mês passado, o Jornal em Tempo mostrou como os indígenas vivem. Todos eles são da etnia Uaral e dizem que vieram para o Brasil na tentativa de fugir da crise na Venezuela. E uma ação de saúde foi realizada hoje à tarde para os venezuelanos. Os atendimentos foram feitos no centro da cidade, onde eles também costumam se concentrar durante o dia. As ações são pontuais. E dessa vez foram apenas para os indígenas venezuelanos abrigados em alguns albergues na Quintino Bocaiuva, no centro de Manaus. A gente está acompanhando muitas infecções de pele, muita gripe, infecções respiratórias, casos de pneumonia, tuberculose. E a nossa ação está propiciando todo esse aspecto de prevenção e promoção à saúde deles. Os indígenas venezuelanos já estão em Manaus há quase quatro meses. Apesar de alguns estarem abrigados, outros ainda estão nas ruas. E o que chamou a atenção da Secretaria Municipal de Saúde nas últimas semanas foram alguns registros de doenças, como catapora, pneumonia e gripe. A gente acompanhando esse processo, a gente começou a detectar a casa de catapora. Então a catapora é uma doença altamente virulenta, de alta contaminação, e a gente teve que intervir o mais rápido possível. Porém, um grupo grande de crianças, indígenas, homens, mulheres, adultos, crianças e jovens ainda se infectaram. Mas o grupo que não infectou, a gente já está entrando com uma vacina, e estamos disponibilizando o início do quadro vacinal deles, para que a gente possa realmente exercer todo o poder da vigilância de saúde que nós temos no município de Manaus. Além de atendimentos médicos, eles vão começar a fazer exames de sangue e atualizar o cartão de vacina. Mas os tratamentos são diferentes, de acordo com o estado de saúde de cada paciente. As ações de saúde devem continuar. A próxima vai depender da análise clínica dos pacientes atendidos nesta terça-feira. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri